Sofia, eu não aguento mais ver você sofrer do desse jeito, minha filha. Vamos, querida. Para de ser teimosa. Olha, eu nunca ouvi falar de ninguém que possa sofrer por causa de perraça. Ah, mamãe, você não entende mesmo, né? O Zeca, ele... o Zeca brincou comigo. Ele abusou dos meus sentimentos, mãe. Mas ele não te explicou, filha, que ele se sentia inferior a você? E você acreditou? Ô, mãe, você sabe que foi a primeira coisa que o Zeca fez quando a gente se casou? Ele propôs um trato. Que o nosso casamento fosse de mentirinha. Você sabia disso? Eu sei. O Zeca conversou comigo. Ele me disse que ele se sentia inseguro. Ele não sabia se você gostava dele ou não. Sofia, pensa um pouco, minha filha. Vocês dois podem ser felizes ainda. Vocês se amam. Olha, foi só um... Um jeito. Um jeito estranho de começar as coisas. Foi só isso. Ah, vamos. Toma juizinho nessa sua cabeça, vamos. Volta pro teu marido. Trata de ser feliz com ele. Tá bom? Oi, Zeca. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Naná. O que você falou, mãe? Quem que tá aí fora com o Zeca? Com a Naná. Ela acabou de terminar o noivado com o seu tio, né? Tá livre, feito um passarinho. Doidinha pra agarrar o Zeca. E depois, Sofia, não adianta chorar nem reclamar, não é, minha filha? Porque você tá entregando o seu marido de presente numa bandeja pra outra mulher. Ai, Carmen. Vai começar tudo de novo. Até eu vou ficar daquele jeito. Elisa. Ô, minha amiga. Fica calma, viu? Fica calminha. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a dona Diná vai ajudar o Alexandre. Dona Diná, doutor Otávio de lá e nós daqui. Vamos ajudar, sim. A gente vai conseguir, eu sei. Mas eu tenho que te pedir uma coisa, Elisa. Você não pode ficar assim, derrotada. Não entrega os pontos, não, Elisa. Se você ficar assim, isso desequilibra tudo. desequilibrou o esforço de todo mundo. Você me entendeu? Não desanima não, Elisa. Ah, um transtorno danado. A Elisa tá chorando. Agora eu não entendi. O Agenor tá contra a Elisa. Tá contra a própria filha. Será que eu tô enlouquecendo? Quer que eu vá contigo lá? Não, não. Prefiro ir amanhã. Deixar essa poeira baixar. O que será que eu disse pra Elisa? Peraí, Tel. Também a gente não pode esquecer que a Elisa sabe dos teus problemas. Ela sabe de tudo que aconteceu. Ela vai ficar chocada por qualquer coisa que você diga. Eu sei, mas acontece que eu achei que já tivesse curado. Talvez a gente devesse começar a acreditar na teoria do Alberto. Ah, pelo amor de Deus. Olha a minha cara. E se eu tenho cara de quem acredita em espírito? Mas, enfim, quem sabe a gente não deva começar a estudar esse assunto. Tá, então você começa a estudar, tá? Começa a pensar nisso você, porque eu já fiz meu tratamento, já tô curado, tá? O meu problema é terreno, tá? Agora eu vou ficar pensando que a pessoa morre, aí vira um espírito. Em alma, ficar perseguindo gente. O que é isso? Persegui. Perseguiu, eu não sei. Mas, se vingar, é bem possível. Que é o que foi exatamente isso que o Alexandre disse, né? Fujam de mim quando eu sair daqui. Se eu não sair, é melhor tomar muito cuidado. porque eu vou pegar os dois. Mesmo depois de morto. Eu vou me vingar de vocês.